Alô, alô, a pedido da firma, sarra, sarra forte Na glock adaptada com o pentão de Robocop Na glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso Vida, isso seja assim Fala que me ama, é cedo demais Pra mim tanto faz, eu gosto de você tentando Vem te ver se você me enrola Me dá pra me enrolar, me dá pra me enrolar Fala que me ama, é cedo demais Paga de moleque crescido Paga de pivete, bandido, bad boy destemido Mastro que cê não é nada disso Rainha da parada, deixo as minas encanadas Cortei uma trip, mas querem me dar porra É tipo um ioiô, essa é a rabatela Prepara, tu vai tomar na viela Me chamo de amor, princesinha do Mandela Hoje eu tô empurrando a monzela 5, 6, 7, 8 Poo, be gone, don't make them too strong Weep, get back, tell that bomb attack Poo, be gone, don't make them too strong Move, you can be classy And don't make them action Poo It's not potatoes in the sea Na moral, cansei Minha vida tá complicada Minha mãe reclama que só ela faz tudo em casa Minha professora quer me estudar pela NASA Ontem eu levei a filha dela como lição de casa Meu pai anda muito ocupado no campo Minha vó é preocupada e quer saber por onde eu ando Acha que eu virei nóia e que agora eu tô fumando Mas se eu fumar se foda se ninguém a tá ligando Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além No Tira-tira Tira-tira Me like daddy a paper What's your sign? I'm a cancer That's right Body built like Like a dancer Shake that ass Throw the camera If he a dirty bitch Then throw him in the hem Now rock 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 Yeah, yeah, bitch with that shit Tell my Dora 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 Se trata a garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Pega ou toma macetada, faz a posição Sol na raba, pique e fuzil, sol rajada Liberdade, ela fica sem jeito, empina e pá Ela se amarrar nos meninos da quebrada Viver no baile, já fica toda assanhada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo o filme que pula na bala Pois solta pão no abuso, solta pão E tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala Agora toma pai, toma, toma, já tá agora, toma pai É só o fim de ralar Brota, vem aqui e vê se não basta Sabe não, tá sentado com um donão E já vou avisar Eu não quero me relacionar Hoje, hoje só vai dar ela Que porra tá aí Joga, joga, joga Joga, 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 joga Joga Ela senta rebolando, só via se usa fogo, se passando, tá rica, meu hoje tá pelo menor O grave faz duro One, two, three, think I got you, baby Don't tap out, fight into the end She said, with my, no hands and no dollar, I don't dance Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga, quer meu drip e falar que é minha fã Ela bate tipo gringa e eu menopoli, sabe, só foto no meu Instagram Te achei mó gata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança Quando você dança, na louco de MD, só eu e você Pra enjureler, tem assina, peguei Pra nós dois se esquecer do que temos que fazer Só vamo tirar o razê, só vamo tirar o razê Quem é? Eu anonimo Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Então me apagou de superada agora E duas maquedas com o pente estendido Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, 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 oh desce Quem entra na batida, ou é que tu esquece E pula nele a fogueta, Sandor é teu nome Não faz quando o DJ mandar, menina você desce Desce, oh desce Não, 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 minha louca Pode ir pra que eu já damei Na porra do cabaré Eu que sou eu Toma, 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 toma Só botada, catupada, violenta Detereza, catupada, violenta Nós nem papai anjo, mas nós possuí Ali a gente treina Aí faz tudo, eu não me aposto Então, baixo quando eu vou pro cico, porra Só que quando eu vou pro baixo, aí Catupada, 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 catupada Que eu... Essa sequica vai no alto e joga o bumbum Bum 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 things R da Tijuca e Cabulão, tão balançando as bras Mano tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Sk gak inscrito, quer f*** no beco ou na casinha Que a tropa do Lazio já convocou as ruas Cada um porta um fuzil É só soldado, é só soldado, é só soldado É só soldado, é só soldado, é só soldado Perigose, 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 perigose Cada um porta um fuzil Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem uma roupa faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Tô doido pra conhecer a sua puta Me disseram pra cor pra você Ela tá no baile terrível, caralho, ela tá de lança Vai na viajar, vai na zereca, fica o seu que tem balança Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade, patrocínio me arrastou Venho me excitando, que nem o corpo me me chocam Aí eu gemo pra ele assim Ai, 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 ai Calma Larissa Ai, 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 ai Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Vai com bumbum Vai com bumbum E fim desse cachorro, vira lata E fim desse cachorro, vira lata Mas me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de quatro Rebolando pra caralho, quicando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Que tem uma caixorra aqui de quatro Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer perninha logo quando você gozar E vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer perninha logo quando você gozar Tá doida, tá louca Tá viciada e senta tua bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta tua bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão, bota a palma da mão no chão Mão no chão Pedro Sampaio, vai! Música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai caramba, tá bom, beleza Vem tranquila, é bom, vai caralho Que brisa sensacional Vou filmar no tempo, ou tal com a minha piroca espacial Vou filmar no tempo Quando eu estiver contente, pode dançar É parte, é parte Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Vai começar, vai começar Quando o grave bate forte, bate Quando o grave bate forte, bate A gata quer jogar De go aqui na cintura, traficando a noite em tira Os menor de Porto Alegre, eles não tão de brincadeira O Saldanha, Sarrani, Alcofuzi na bandolera Bigode, bigode fininho, pode ficar Ela passou, falei piscio, ela me olhou Aí fluiu dentro do quarto, nação a mil Mó percussão, mano que pariu Vivendo na onda da planta Ela com cara de santa É o safadão do bigodinho Dá pepega pros irmãozinhos Vem descendo, vindo gostosa Vem rebolando, jogando em mim É o safadão do bigodinho Dá pepega pros irmãozinhos Vem descendo Eu sou o mestre dos macos Esse é o GRCS, sucesso com a mulher Conjiga, do 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 Logo uma sexta , toma sequencia Váááu Váááá Putaria rola fina Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto É disso que eu me entanto E o famoso Guide Gustavo Bebida, cavalo, branco, fila, no final do rumo E me voada com a diferença, só o sinal de peça que vai ficar Fuguei na minha filha, ali uns 5x7, 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 5x7 Me pega, me pega Veneno, o cabelinho na égua e com a camisa do creme Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu passei Chereca, te traz a maquininha que hoje eu passei Chereca Seu amiga tá na sede, me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Eu tô soporra louca mesmo, tô pala Nós tá fudendo, brota na base Bebida, cê não sabe o que tá perdendo Joga o rosto nessa piscina Senta com o placo, já muda o crime Quem tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprou um arsenal de peça Um arsenal de bala, agora toma pai Toma, toma, já tá agora, toma pai No barraco do papai Não tem a mão, só cachorrada Aparece, né? Ela só quer quem é do correio Só senta pra quem tá de bloqueio Ela quer correr perigo na teta dos envolvidos Conhecida no serrão como Maria Bandido Conhecida no serrão como Maria Bandido Ela senta, ela quita na plantada Eu te odeio, mas amo essa sentada Vou te pegar de olho fechado Pra não ter que olhar na sua cara Eu te odeio Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma gola que pera E duas maquidas com pente estendido Se é bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá fudida Eu vou te dar Don't wanna let you out my head Just like the day that I met you Today I thought forever Said that you love me But that'll last whenever It's cold outside Like when you walked out my life Why you walk out my life? Oh, I get like this every time On these days they feel like you and me Every anniversary Hoje é só baile ruim A Mandela, Marconi no 12 é lava sem tá Só copo no alto, só tapa no vento Arrança a placa senão vai moiar Mochila nas costas, radinho no bolso Oitão tá mocado nem vou esplanar Se algum vir na bota, leva na acidez Fap the bitch, salve mano Pedro Tudo azul, céu, carro faz uuuh Bala na mente, ouro no dente Sou cotidário, sou imaginário Tô no catimário, te ganhei, otário Um, dois, três, quatro, feijão no pato Tem uma gola que espera Duas maquilhas com o pente estendido É bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fuguei Eu vou te dar logo um novo umbigo Tá de gay, mano, mas eu sou o violeto e tenho grana Ele vai virar um animal Vejo as dona de casa passa mal Tô guardando na minha mochila Rapariga esperando por mim Hoje é só baile ruim A Mandela, Marconi no 12, ela vai sentar Só copo no alto, só tapa no vento Arrança a placa, senão vai moer Mochila nas costas, radinho no bolso Então tá mocado, nem vou esplandar Se algum vir na bota, leva, não se desce É rouco, um pinote, fiat, feio E aí, um, um, ice Certo, não é que tá ice Lá, que está, samba, 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 bata, spice E aí, um, um, ai Stop, não é, beca, spice E aí, um, stop On a pet, está, é, protocou um pisdato Ah, bata, spice Tá levando, se desce, é rouco, pinote, fiat, feio Drogo oito na bala, puxo o grão na zero Essa mina vê de longe o maluqueiro nato Vendo a minha filha não passa a mão no disfarce Minha água colorida, tomei no seu corte A tia Brisa, ela louca de maconha na minha cama Disse várias coisas que foi da boacinha Peguei sua amiga, ela falou que tá legal Não sei se é comigo ou se ela que dá alas Tia Gata Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Porque eu e esse amor É que me escolhi O papel que não sou O seu topo de dê Bahia começou O papel na bala, se não tem pala I'ma go get everything Mother Earth chance Drop it on my car 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 Troca vai galho pra E uma cavala mesmo Mateus Silva que falou Você tá falando em mim o tamanho desse copo É só o fim de ralar Brota vem aqui E isso não basta, não Tá senta com um dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar O grave faz tudo One, two, three Think I got you, baby Don't drop out, fight into the heat She said, look my No hands and no dollar I don't dance Oi, é que é que nós de uma mão Putaria rola fino Novinha bate, bulu Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto É disso que eu me engano Que o famoso E Gustavo Bebida, cavalo branco E lá no final do rumo Ele voa da coisa febeza Tô filha de peça Que vai ficar Puxei na minha folha Linha, cinco, sete Cinco, sete Cinco, sete De me pega 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 Vai, acompanha E a bunda dela bate I know how to make the girls Bate, 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 bate When you kill her like you're number one Baby E a bunda dela bate Muggle bricks to China I tell all my numbers Cut the check Cut the check Bust it down Turn your goofy down Pow I'ma do splits on it Yeah, splits on it I'ma bad bitch I'ma throw fits on it I'ma bust it open I'ma go stupid I'ma throw fits on it I don't dick Mano como un bolacio Dame Da, 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 da Dame, da, 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 da Esa manera Que mueve tu carrera Me hace que Me acelera Esa manera Y'all wait You beautiful girl Mas não vale um real A bitch posa em mim Do camarim Tipo o gaú Forneceram as peça pra nós Bolamo o hit Carburamo bem Olha os cachorro passando I know that's right Fake bag Bustin' at the Bentley band Fagamã Valenciaga Party back And all these bitches fuck It's fake bags Bustin' at the Bentley band Fagamã Bustin' back Party back And all you bitches fuck If it's up Then it's up Then it's up Then it's up